Sabe o que me chamou muito a atenção nesses protestos da torcida do Atlético e também nas conversas que a torcida organizada, os fanáticos, publicou recentemente, falou, um posicionamento em que conversou em duas oportunidades com a diretoria do Atlético. Nas duas oportunidades, seja com o Paulo Miranda, seja com o Alexandre Leitão, eles falaram que o pedido foi de confiança, um voto de confiança para a partida contra o Criciúma. O Atlético vem de três derrotas consecutivas, perdeu para o Danube, perdeu para o Ameliano e perdeu também para o Fortaleza e agora esse jogo do Criciúma ganha em importância que é até difícil de mensurar, né? Porque se perder para o Criciúma, irmão, não sei, eu não sei o que pode acontecer. A empolgação vai embora, a empolgação vai embora. É, não, completamente, o ano pode ir, assim, é difícil falar também de água abaixo porque é algo que, também, ainda estamos em junho, né? O futebol muda muito, né? O futebol é muito dinâmico. Mas esse jogo do Criciúma ganha muito em importância porque é o jogo em que o Atlético pode mostrar uma resposta. E a diretoria pede à torcida organizada um voto de confiança. É virar a chave contra o Criciúma e buscar o Tri da Sul-Americana, o André Fontana, ou o Atlético tem outras pretensões? Poderia ter, pelo menos, para você? Eu vou ser sincero, Vintenzo. Podem jogar mais 20 jogos, Atlético e Danube, Atlético e Esportivo Ameliano. O Atlético ganha os próximos 19. Não acho. Ponto 1. Não concordo, mas tudo bem. Não? Ok, mas ok. Eu acho, o Atlético não criou o suficiente nenhum dos dois jogos. O que eu quero dizer é, a grande maioria dos anos de conquistas tem lombadas pelo caminho. A grande questão é como saímos dessas lombadas. Em 2018 foi o Diniz, em 2001 foi o Mário Sérgio, em 2004 também foi o Mário Sérgio. Em 2005? Em 2005, o Copa Libertadores estava quase acabado, o Lopes chega. Boa, boa, boa. Então, assim, mas normalmente está ligada à troca de comando. Eu quero acreditar que já que a diretoria pediu esse voto de confiança para a torcida, que a gente consiga, sim, se reabilitar, demonstrar que foram duas lombadas gigantescas que a gente passou, dois vexames históricos, sim. Você considera erro no percurso, acidente do percurso? Aí que está, só o final do percurso vai poder falar isso. É verdade. Se o final do percurso já for contra o Serro, não foi falha de percurso, foi um erro brutal na escalada. Se vier um título do Tri, foi só um... Puta, talvez tenha sido importante. Depende de como é lidado interno. O Tiago Nunes fala isso em 2019, que perder para o River Plate, perder para o Boca Juniors foram importantes para o Atlético ganhar uma mentalidade para esse campeão da Copa do Brasil. Então, talvez agora... Claro que é completamente diferente. Óbvio, né? Perder para uma final para o River, um monumental com 120 mil pessoas. E assim, ser eliminado pelo Boca na bombonera também é outra parada que perder para Danúbio e Emiliano. Exatamente. Deixar de exemplo como derrotas, como percalços podem ser importantes. Podem ser construtivas. Então, assim, André, você está animado ainda com o Tri da Sula? Enquanto eu estiver na Sula, eu estou animado. Eu acredito no meu time. Cara, nós já acreditamos em cada time pangaré desse Atlético aí nos anos anteriores. Por que não acreditar agora? Mas, concordo contigo, a sequência Criciúma e Flamengo vai balancear muito a animação da torcida para o sim ou para o não. Ganha de Criciúma, ganha bem de Flamengo, a torcida compra a ideia de volta. É, o Cuca fala isso também, né? Ele fala na entrevista coletiva que agora é parar de perder e somar mais seis pontos, né? Porque se eu somar mais seis, volta a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, segundo ele, e aí está tudo bem, né? Aí passou. Porque, assim, se o Atlético realmente venceu os dois jogos, cara, é fase. Futebol é fase. Futebol é momento. Então, é complicado. Para mim, é virar a chave, tá? É jogar contra o Criciúma, mas não só vencer a partida. O Atlético tem que vencer e tem que convencer o torcedor que vai estar lá. Porque, imagine o cenário. Se o Atlético vence por 1x0, no jogo ruim, no jogo sofrido contra o Criciúma, que acabou de tomar quanto do Cuiabá? Foi 5x2? 5x2. Se o Atlético faz um jogo sofrido contra o Criciúma na Arena da Baixada, mesmo com a vitória, acho que a torcida vai encher. A desconfiança continua. Acho que o momento seguirá ruim. Agora, se vencer a partida e se conseguir ter uma boa atuação, se convencer o torcedor que vai à Arena da Baixada, aí eu acho que o momento pode mudar. E aí, sim, o jogo contra o Flamengo ganha também a importância. E vai ganhar a importância dos dois, gente. Se for mal contra o Criciúma, é virar a chave contra o Flamengo agora. E se for bem contra o Criciúma, aí é afirmar que passou pelo que aconteceu. Exatamente. E pra mim, o grande ponto é, tem que ter um fato novo. A formação parece ser esse fato novo. Você mudar a forma de jogar parece ser esse fato novo pra mim. E algumas peças, né? Talvez, até um pedido a entrada de uma estreia no lugar do Pablo. Então. E se der o resultado, a torcida compra a ideia. E daí sim, 20 anos. Vamos ao Tri da Sula. É, aí vamos ver. Aí vamos ver. A gente responde as perguntas do Clube Tretes aqui. Perguntaram, Tri da Sula é virar a chave contra o Criciúma. A gente concorda. Virar a chave e tentar seguir nessa temporada. Que tá emocionante, pra dizer o mínimo, né? Não sei se é emocionante pro bom ou pro ruim. Mas tá realmente emocionante. Fechado? Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço pra quem acompanhou.